Oi pessoal, hoje é o nosso terceiro dia de Okinawa e a gente decidiu fazer um passeio para conhecer uma ilha chamada Mina Island e a gente chegou aqui mas o barco das 10 já já tinha saído então a gente vai ter que pegar da uma acho que é uma ou uma e meia o barco e também a volta estava esgotada para o último barco então a gente vai ter que ficar só duas horinhas na ilha para voltar mas tá bom falaram que essa ilha é bem bonita né então a gente vai conhecer e eu filmar tudo para vocês olha só a gente está aqui no porto e a gente já comprou os tickets né da viagem de barco se não me engano são só 15 minutos de barco e a gente vai ter que fazer uma horinha aqui ao redor do porto porque não compensa voltar né da casa onde a gente tá demora mais ou menos uma hora e meia então vamos ter que ficar aqui por aqui e vamos almoçar também antes de pegar o barco bom porto é tudo igual né não é muito bonito mas tem bastante carro parado e bastante carro de turista mesmo né e andando assim pelas rodovias daqui dá para perceber que a maioria aqui são carros alugados porque um ponto de um ponto pro outro você vai fazer algum passeio é bem distante então acaba precisando de carro né aqui ó tem um carinha pescando ali e é um barco da polícia olha aqui parece que é um barco de pescador esse aqui tudo é uma uma baía né e aí eu ali é o porto de togute ali que a gente vai pegar o a nossa balsa eu ouvi dizer que o pessoal vai para essa ilha bem cedinho e fica lá o dia inteiro vocês acreditam que eu esqueci de trazer roupa de banho das crianças mas aqui no japão a gente costuma entrar na praia de roupa né então tudo bem essas vão entrar de roupa e vamos caminhar um pouquinho aqui até chegar no combine porque combina a gente sabe que tem onigiri tem os bentôs e vamos comer por lá porque a gente viu que não tem muita coisa aqui ao redor a gente deu uma paradinha aqui no parque perto do porto e lá estão tem bastante criança ali no parquinho o eric e a lívia estão se divertindo lá a lívia eduardo e o eric tá lá em cima ali ó de bermudinha azul estrada e aí do nada começa a tocar uma música a gente não sabe de onde vem o bairro será que tá na hora do será que o barco chegou lá olá olíguiri bebê come quase um onigiri inteiro não agora a gente vai embarcar para ir para a ilha minadima o eric comendo onigiri de novo né ele tá com sono capaz dele dormir depois olha uma coisa que a gente percebeu uma coisa que a gente percebeu é que tem bastante placa com avisos em coreano quer dizer que tem bastante turista coreano né lá na frente está alícia com minha sogra e o meu sogro a gente está esperando para sair agora são cinco para uma vai dar para aproveitar duas horinhas lá na ilha e aí 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 Tchau, tchau. Me parece que ir pra lá, caminhando pra lá uns 20 minutos, chega numa outra praia, mas a gente não teve coragem de ir não, a gente ficou parado nessa mesmo, agora eu vou ver aqui se tem lugar pra lavar o pé, pra trocar de roupa, ah, tô vendo que já tem uma torneira lá, eu vou tirar a areia do meu pé. Então, na verdade, essa estrutura aqui é só o banheiro, e tem uma área de descanso, mas não tem nenhuma torneira pra lavar o pé, queria tirar pelo menos a areia do pé, porque eu tô andando aqui nessa faixa de asfalto, mas não encontrei torneira não. Então, subindo aqui, né, subi mais um pouquinho aqui pra cima, ó, tem essa estrutura aqui que tem um banheiro, e eu achei as torneiras, ó, dá pra lavar os pés. Ali tem vestiário, né, então tem dois lugares que tem banheiro aqui. E mais pra frente, tem um lugar que vende algumas comidinhas, tem kakigori, tem kare, tem soba, tem viro, tem taco, nossa, taco kare. E aí, é diferente, né, tá coraço, tá coraço, nossa, deve ser gostoso, né? E aí, tem essa opção aqui de comidinha nessa praia. Pra lá, eu não sei o que que tem, deve ter mais coisa, vamos ver? Vem. Aqui também parece que tem coisinha de comer, que tem umas casas pra lá. Ah, eu pensei que não tivesse morador nessa ilha, mas parece que tem, hein? Aqui também parece que tem, hein?